Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Clabin, maior produtora exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Inflação passa do limite do aceitável. Situação da economia brasileira vai influenciar o segundo turno das eleições. A afirmação é do presidente do Conselho Empresarial de Políticas Econômicas, Marcílio Marques Moreira. Certa condescedência com uma inflação a um nível, digamos, limite da meta. Crise no setor de energia vai pesar no bolso do consumidor no ano que vem. Mobilidade urbana e segurança pública. São esses os principais entraves para o crescimento do comércio da moda. Especialistas apontam soluções aqui na CRJ. E veja também. Um dos principais nomes da história da Casa de Mauá, João Dauti d'Oliveira, recebe homenagem na galeria de ex-presidentes da Sala Rui Gomes de Almeida. O Jornal da CRJ, principal telejornal do empresário, começa agora. A situação econômica do país terá forte influência no segundo turno das eleições. O presidente do Conselho Empresarial de Políticas Econômicas da Associação Comercial do Rio de Janeiro ressalta que a inflação é a maior dos últimos 10 anos. Segundo Marcílio Marques Moreira, o índice está acima do aceitável. Para Marcílio Marques Moreira, o governo afrouxou demais as rédeas da economia. Uma certa condescedência com uma inflação a um nível, digamos, limite da meta. Quando isso acontece, quando há qualquer problema específico, no caso, por exemplo, o grande vilão foi o preço da carne, isso leva a que seja estourada a meta. Marcílio Marques Moreira lembra que trata-se do maior índice desde outubro de 2011. A inflação medida pelo IPCA acumulou alta de 6,75% acima do teto da meta do Banco Central. Para o ex-ministro, o desempenho da economia brasileira terá forte influência sobre a escolha do eleitor neste segundo turno. O ex-ministro afirma que recuperar a confiança no país será o principal desafio do presidente da República eleito para o setor econômico. Confiança do consumidor, a confiança do investidor brasileiro, do investidor estrangeiro, enfim, para todos aqueles que estão no jogo econômico, quer consumindo, quer produzindo, que eles tenham confiança no presente e, sobretudo, num futuro melhor. Problemas na mobilidade urbana e falta de segurança. Esses são alguns gargalos apontados pelo comércio de moda no Rio. Seminário promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro reuniu especialistas em busca de soluções para alavancar o setor. A moda é o setor que mais emprega a força feminina de trabalho no país. Apesar da importância para o desenvolvimento da economia, empresários do setor enfrentam grandes desafios como concorrência desleal de produtos da China, pirataria, falta de incentivo e subsídios. Para discutir as novas estratégias do comércio de moda no Rio, seminário promovido pela Associação Comercial reuniu palestras e rodas de discussão sobre a importância das mídias sociais, o novo papel dos shopping centers e do comércio de rua, os blogs como estratégia de divulgação e o mercado de luxo atual. No Rio de Janeiro, essas dificuldades assumem características peculiares. Problemas com mobilidade urbana, trânsito, transporte, vagas de estacionamento, além da questão da segurança pública, são apontadas pela coordenadora como principais gargalos do comércio de moda no Rio de Janeiro. Segundo a coordenadora do evento, Educomitesos, o anjo de moda do Conselho Empresarial de Cultura da Associação Comercial, tais problemas no Rio de Janeiro explicam o advento dos shopping centers. É o transporte, a dificuldade de estacionamento e é a segurança. Então, por isso que os shoppings tiveram todo esse grande posicionamento hoje na geografia comercial da cidade. O faturamento no setor de moda no Brasil chegou a 140 bilhões de reais no ano passado e o Rio de Janeiro tem uma grande contribuição neste cenário. Considerada como uma das referências da moda no país, o evento na Cidade Maravilhosa teve por objetivo identificar novas estratégias para o desenvolvimento do setor. Tanto quanto o comer, o vestir é um ato absolutamente necessário que envolve, desde que o homem é homem, todo um projeto e um processo que é abrangente de vida. A Associação Comercial do Rio de Janeiro e representantes do Consórcio Internacional do Comércio convidam interessados para a missão empresarial Miami Day de Rio. E uma outra missão que deve ser firmada pela CRJ é entre Brasil e Romênia. A Câmara Bilateral de Comércio Exterior entre os dois países pretende organizar uma missão empresarial ao país do leste europeu no ano que vem. O projeto, que deve aproximar os empresários brasileiros e romenos, deve ficar pronto até o fim deste ano. No próximo bloco, sabe quem vai pagar a conta da crise de energia deste ano? O consumidor. E a agenda da CRJ com os principais eventos da semana. Nós voltamos já já. Você está assistindo ao Jornal da CRJ. Oferecimento Sebrae. Especialistas em Pequenos Negócios. Clabin. Maior produtora exportadora de papéis para embalagens do Brasil. A crise no setor energético que começou no ano passado vai pesar no bolso dos consumidores em 2015. Este foi o principal ponto da 16ª edição do Energe, promovido pelo Conselho Empresarial de Energia da Associação Comercial do Rio de Janeiro. O evento reuniu representantes do poder público e da iniciativa privada. Desde o ano passado até agora, a crise energética já provocou prejuízos de 70 bilhões de reais ao país. O aumento da tarifa de energia pago pelas distribuidoras pode ser repassado para o consumidor final. É a opinião do presidente do Conselho e idealizador do encontro, Edson Tito Guimarães. Vai haver um grande aumento da energia nos próximos dois anos. Talvez ele não venha só de uma vez, porque ficaria um impacto muito pesado, mas esses 60 bilhões de reais têm que ser pagos. E uma boa, talvez dois terços dessa conta, talvez o governo enfie um terço para o pagador de impostos. Agora, dois terços provavelmente vai para o usuário de energia elétrica. O ex-diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica e ex-presidente da Light, Gerson Kelman, considera que o poder público deve elencar uma lista de prioridades para o setor. O protagonismo do setor público deve ser maior na fase preparatória, em que deve ser responsabilidade do setor público preparar uma lista de empreendimentos que seja possível de ser realizado e que atenda a necessidade de expansão da geração no país. Esse conjunto de empreendimentos não será ótimo sob a ótica ambiental, não será ótimo sob a ótica social, não será ótimo sob a ótica econômica ou energética, mas será a lista de empreendimentos possível. Nós precisamos de uma lista do que pode ser feito. Criado no início de outubro, o Conselho Empresarial de Serviços Terceirizáveis tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado. Com o objetivo de aproximar a formação de professores às exigências de mercado, o Conselho Empresarial de Educação da CRJ se reuniu com educadores e alunos para discutir os desafios dos professores. A reunião foi na Escola de Formação de Professores Paulo Freire. O presidente do Conselho, Celso Nisquier, afirmou que a ação do grupo tem o objetivo de conhecer a realidade da rede pública. Você acompanha agora a agenda com os eventos da Associação Comercial do Rio de Janeiro para esta semana. O marketing digital de serviços é tema de palestra na Associação Comercial do Rio. O Conselho Empresarial de Comércio, Bens e Serviços vai discutir o crescimento do comércio eletrônico no Brasil, que este ano deve faturar R$ 39 bilhões. Quem vai apresentar a palestra é o especialista no setor Eros de Castro, na próxima terça-feira, às 10 da manhã. A repórter Marcele Martins tem outros eventos. É com você, Marcele. O Conselho Empresarial de Cultura recebe palestra sobre o projeto UERI. A ONG é uma escola diferenciada que utiliza pedagogia desenhada para crianças e jovens com bloqueios emocionais. A palestra será realizada pela fundadora da ONG, Ivone Bezerra, na próxima quinta-feira, dia 16, às 10h30 da manhã. Marcele Martins para o Jornal da CRJ. Voltamos ao estúdio. No próximo bloco, o ex-presidente da Casa de Mauá, João Dauti de Oliveira, recebe homenagem. E a repercussão da estreia do Jornal da CRJ, depois do intervalo. Você está assistindo ao Jornal da CRJ. Oferecimento Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Klabin, maior produtora exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Conhecido por suas ideias pioneiras, João Dauti de Oliveira foi presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro durante boa parte da década de 40. Ele foi homenageado com um quadro pintado a óleo na sala Rui Gomes de Almeida. A obra do artista Henrique Osvaldo foi doada pela família de João Dauti de Oliveira. A cerimônia contou com a presença de grandes beneméritos, beneméritos, diretores, associados, funcionários e amigos da CRJ. Segundo o presidente da Associação Comercial do Rio, Antenor Barros Leal, Dauti foi um dos protagonistas da chamada Carta da Paz Social, um marco significativo em favor dos brasileiros na defesa da justiça social. Nós temos uma grande gratidão ao trabalho que ele fez em prol da Associação do Empresariado Brasileiro e da Economia Brasileira. João Dauti de Oliveira foi integrante do Conselho Nacional do Petróleo, do Conselho Fiscal do Banco do Brasil e chefe da Delegação Brasileira da Conferência de Bretton Woods. Presidiu o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, a Confederação Nacional do Comércio e a Federação das Câmaras de Comércio Exterior. Foi o primeiro presidente do Conselho Nacional do SENAC. O bisneto do homenageado, Rodrigo Dauti, destacou que a identidade cultural de uma nação é formada a partir de elementos como a história, a arte, a política e por quem contribuiu para o aperfeiçoamento da sociedade. Eu era muito pioneiro nas ideias, principalmente na função social do capital, na responsabilidade social das empresas. Acho que isso foi, para a época, uma inovação. Um sucesso! Esta é a opinião de diretores, funcionários e parceiros sobre a estreia do jornal da CRJ. Todos ficaram muito entusiasmados com a novidade, não é isso, Alex? É verdade, Valéria. Afinal, o objetivo do nosso telejornal é levar as principais notícias do empresariado e ser uma referência de informação, com isenção e credibilidade. O lançamento da TV CRJ foi recebido com muito entusiasmo por diretores, funcionários e amigos da Casa de Mauá. Acessada através do portal da CRJ, a nova mídia reúne as principais informações da Associação Comercial do Rio e outros temas de interesse do empresariado. Entusiasmado vi ontem e isso significa que nós vamos crescer. Eu quero ver isso nas televisões de vários estados, e não só aqui. Eu acho que agora a divulgação da casa ficou realmente nota 10. Eu fiquei, sobretudo, orgulhoso porque os meus 80 anos apareceram. O jornal da CRJ pode ser assistido pelo público em geral. Toda segunda-feira, uma nova edição é lançada através do boletim eletrônico. É um passo à modernidade, quer dizer, então mais um passo e mais um instrumento, mais uma ferramenta da divulgação da Associação Comercial, e que nós ficamos muito contentes porque agora nós temos online uma informação de tudo o que acontece. É muito importante porque exatamente significa tudo aquilo que a gente quer de uma assessoria de imprensa e de divulgação tão eficiente como nós temos na casa hoje. O jornal da CRJ é um dos instrumentos lançados pelo primeiro plano de marketing da Casa de Mauá. O objetivo é permitir que o rico conteúdo produzido pelo melhor lugar do Rio para fazer negócios seja acessado por um número cada vez maior de pessoas. É uma casa participativa, principalmente na parte econômica do Rio de Janeiro. Ter esse jornal aqui, pô, vai ser maravilhoso. Nós da biblioteca gostamos muito do jornal porque não se trata de mais um veículo de comunicação, e sim um veículo de comunicação inovador, que com certeza informará o empresariado fluminense e que para nós do Centro de Informação e Memória, o Jornal da CRJ servirá como uma fonte de pesquisa futura. A próxima novidade da TV CRJ será o lançamento de uma área restrita, com exclusividade para associados, com a íntegra de palestras, cursos e outras produções. Esta foi a edição número 2 do Jornal da CRJ. Toda semana vamos trazer para você as principais informações sobre a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Tudo que for de interesse do empresário é notícia aqui. Você acompanha mais informações em nosso site ou através das redes sociais. Associação Comercial do Rio de Janeiro, o melhor lugar do Rio para fazer negócios. Até semana que vem! Associação Comercial Oferecimento Sebrae Especialistas em Pequenos Negócios Clabin Maior produtora exportadora de papéis para embalagens do Brasil Acompanha 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 Acompanha